Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nômade, você no mundo com a Nômade. É o próximo destino? Explorar o mundo com a Nômade. Você cliente e você que não é cliente. Campanha Nômade do mês de abril e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartuz de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Então, nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, a NOM está com uma grande campanha aí, você que não é cliente tem que virar cliente e você que já é cliente tem que participar. Veja, entre os dias 8 de abril a 31 de maio, clientes da NOMAD, e você que não é cliente, quer abrir uma conta na NOMAD, tanto o cliente NOMAD e os novos clientes que abrirem conta vão gerar números da sorte para concorrer a duas viagens com direito a acompanhante, onde é aceito o cartão da NOMAD, ou seja, mais de 180 países. Você vai poder escolher para você e o seu acompanhante essa viagem inesquecível no mundo junto com a NOMAD. Além de 10 iPhones 15 Pro, 128 GB. São 12 prêmios incríveis para você aí explorar o mundo junto com a NOMAD. Então preste atenção. Se você não é correntista da NOMAD, não tem conta na NOMAD, abra a sua conta. Se você já tem conta na NOMAD, você vai participar também. Então preste atenção. Se você já é cliente da NOMAD, você vai participar da campanha que eu vou explicar. E você que não é cliente, você vai abrir a sua conta, vai colocar o cupom ALTARENDA20 para você ganhar aí 20 dólares de cashback, tá? E assim você poder participar dessa campanha. Você vai abrir uma conta na NOMAD, você vai colocar o cupom ALTARENDA20 para ganhar 20 dólares de cashback. Você vai fazer a sua primeira remessa cambial com a NOMAD, tá? Se você depositar, por exemplo, 1.500 dólares, você vai ganhar 20 dólares de cashback. Então na sua primeira operação de câmbio que você fizer com a NOMAD, você vai abrir sua conta, vai colocar o cupom ALTARENDA20, vai fazer a sua primeira remessa cambial com a NOMAD, e assim, por exemplo, 1.500 dólares, ganha 20 dólares de cashback e vai participar da promoção. Então veja como é simples participar dessa promoção Viagem pelo Mundo com a NOMAD. Veja. Seja cliente NOMAD, então faça o cadastro na NOMAD para ganhar um número da sorte. Inscreva-se na promoção para participar. Acumule números da sorte. Quanto mais números garantir, mais chances de ganhar o sorteio, hein? Cadastre-se e conte os dias para o sorteio, tá? Aumente sua chance de ganhar 10 números da sorte. A cada 100 dólares convertido para a conta de investimento da NOMAD, você vai ganhar 10 números. A cada 100 dólares convertido para a conta corrente da NOMAD, você vai ganhar 5 números. A cada amigo que você indicar também, um número da sorte, tá? E como eu falei, são 12 prêmios incríveis para você, duas viagens com acompanhante, 10 iPhones Pro 15 para você aí e viajar aí para mais de 180 opções de destinos para você fazer uma viagem do seu jeito com um acompanhante, viu? Então, ó, bem fácil. Você coloca aí 100 dólares na conta corrente da NOMAD, 5 números da sorte. Colocou 100 dólares na conta de investimento da NOMAD, 10 números da sorte. A cada 100 dólares que você colocar é convertido para você em pontos junto à campanha da NOMAD, viagem pelo mundo com a NOMAD. Lembrando que o período da promoção é do dia 8 de abril a 31 de maio. Então, tem tempo ainda para você trabalhar a conta da NOMAD, ganhar pontos, se cadastrar na promoção, abrir sua conta, colocar sua primeira remessa e ganhar dinheiro com a NOMAD, né? Olha, gente, se você colocar, por exemplo, abriu a conta, você não tem conta não, abriu a conta, colocou 100 dólares na conta corrente, já vai ganhar 5 pontos, né? Que são 5 números da sorte. Colocou 200 dólares na conta corrente, são 10 números da sorte, né? Colocou 100 dólares na conta corrente e 100 dólares na conta de investimento, são 15 números da sorte. Colocou, por exemplo, 200 dólares na conta de investimento, são 20 números da sorte. Então, quanto mais dólares você colocar na conta da NOMAD ou na conta de investimento ou nos dois, suas chances aumentam mais ainda para você ganhar essa viagem. Você escolhe o destino. São mais de 180 países onde a NOMAD pode ser usado o seu cartão da NOMAD virtual e físico, tá? Muito legal, né? Só lembrando que para você ter o cartão físico da NOMAD, você precisa participar do NOMAD PES, né? Então, no nível 2, já é possível solicitar o cartão de graça, sem pagar nada por isso. E no nível 3, 4 e 5, também você pode solicitar o cartão de graça da NOMAD. A partir do nível 2, já pode solicitar no NOMAD PES o seu cartão de débito de graça, sem taxa alguma. No nível 2 ainda, você também tem acesso à sala VIP da NOMAD, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, você e mais duas crianças menores de 18 anos. No nível 3 também é a mesma coisa. No nível 4 e 5, você e mais um adulto e duas crianças menores de 18 anos, já podem participar de usar a sala VIP da NOMAD, tá? Gente, é uma campanha extraordinária da NOMAD, onde você terá aí opções muito legais de poder usufruir da NOMAD, tá? E poder usufruir desses benefícios e poder, quem sabe, ganhar uma viagem ou um iPhone. Que maravilha, né? Seja membro da NOMAD com a gente, né? Eu sou cliente da NOMAD há mais de 3 anos, vocês já sabem, eu uso a conta da NOMAD como conta principal, tenho o meu cartão também, basta você abrir sua conta, coloca um valor só para o simbólico, para você testar a conta. Você abre uma conta, coloca o nosso cupom ALTARENDA20 para ganhar até 20 dólares de cashback e você coloca 100 dólares ali na conta com a gente para ganhar 5 pontos. Você gostou? Coloca 100 na conta de investimento para ganhar mais 10 pontos, são 15 pontos. Quem sabe se vai ter uma viagem para você e para seu esposo, para seu esposo, para seu filho, para você viajar para o mundo com a NOMAD aqui e ainda ter um cartãozinho maravilhoso desse junto contigo, passar, ter as taxas reduzidas usando o cartão da NOMAD. Você sabe muito bem que o cartão da NOMAD tem as menores taxas de uso fora do Brasil, então é um cartão que não nega fogo, coisa boa, né? Eu estou com ele há 3 anos, gente, então, se não, eu já tinha cancelado faz tempo, vocês me conhecem como que eu sou, né? Então está aí para vocês essa promoção fantástica da NOMAD aqui pelo mundo, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no link Alta Renda 20 para você ganhar até 20 dólares de cashback. Vamos para os abraços, então? Um abraço para minha irmã, né? 30 anos, João Gazzan Luiz, é o meu irmão fazendo agora, né? Aposentou lá no Magalhães do Bicú, está trabalhando, né? Alessandra Vieira, Edinho Vieira, Guilherme Ramos, Brenda, é, Vieira também, a minha mamãe Edna Jacinto, meu pai José Gonçalves, um abraço para todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.